O que é isso, cara? Porte roxa? Porte roxa? Porte roxa? Hã? Aham. Aham, livro. Nice, escama. Aham. Livrinho, tá bom, né? É pela primeira invasão... Oh! É pela primeira invasão do Everbody quando você morava Pico 2. Tamo junto, Vini. Nossa, miliano, hein, cara? Cinco meses atrás, Vini? Faz tempo, hein?